Música 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 Estar a br tags e a vص da serna cantar Já faz rap, banha, sangue, neve e sal Se rap assim por fama Gota faz aquilo ou não? Já faz rap, banha, sangue, neve e sal Se rap assim por fama Gota faz aquilo ou não? Mas estipunto é que eu vou esperar do mim Magistrado E este punta quem tu vou na roube sim Novidade Roube em Deus a faca mal do mim Cotobie Mas não deixe porque um cara nos cumprir Ei Mas estipunto é que eu vou esperar do mim Magistrado E este punta quem tu vou na roube sim Novidade O homem é da faca mal de mim Todo o bicho é porque o cara não escondia E claro, essa é a afirmação exata Vou ouvir que o bebê descarta e de nenha brato Minha canoa na Bahia, a voz bobara ainda Também vou nisso quando a calia é a punha vinda O bata gasta taco, na bata biba, ouve Tô com o tamuro, o cara com o sabi, tsuma, ouve Nuna ronca, ouve, porque vai promocional Amigos tem xabromes de ser um profissional Menino, senhor, de natureza lírica Amigos tem xabromes de ser um profissional Aca, saca, mata, saca, lata Se música juru, kagumeli, choma, nisho, kata A voz, na música, isa, criou, no A música serima, se tunica de bispo Na rap quase tende, tunica, na cozinha Dinko, puli, para ina, madere, dina Hum, 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 máquina Lalessi, aqui tá, me special, É puto mari Dá face rap, banha sangue, neve e sal Se rap assim por fama Canta, faça aquilo é não Dá face rap, banha sangue, neve e sal Se rap assim por fama Canta, faça aquilo é não Meste puta, que é que eu vou esperar de mim Vai gestar Meste puta, que é que eu vou na roubizinha Novidade Roube é da faula armada de mim Cotto vir Mas tu lixa, prurde um cara, nos pundir Meste puta, que é que eu vou esperar de mim Vai gestar Meste puta, que é que eu vou na roubizinha Novidade O homem é da palma de mim Coto ouvi Mas tu deixa por que o cara não escondi Amigo ouvi, acompanha a produção E um dos atores com a pinta em evolução Mica que a gente ignora, nenhuma música é bom tindi Mas enquanto o rapper canta com as sons da equipe Na rap a mim no número 3, século número 1 Obe sonha, estilo respeitado pra infância Que atende para a voz, a vozinha é tudo Sem caminho pra grade, Deus não te ciba mudo Pancalá pra sempre, simpapia Com o bruxo em largação, boa origem que tá falhado Ibrema afolai, nem mano de coiçom Mas é só com o Ayrton de Guilherme Menino ali puto de Jorge Rasta Sem que filha para os mim, vou falar eles me encastam Messe de puta, quem que vou esperar de mim? Messe de puta, quem que vou na OBC? Mobi é da fama, é má de mim A turista, porque o cara não escondi Da face rap, banha sangue e neve e sal Se rap assim pra fama, canta faça que ela não Da face rap, banha sangue e neve e sal Se rap assim pra fama, canta faça que ela não Slow, slow, slow Majestade Mais uma vez, mais uma vez Novidade Nota ao fim Mas se der, mas se der Ei, ei, ei